Estamos no terceiro bloco e estamos conversando com você sobre como superar os momentos difíceis. Nós trouxemos nos dois blocos anteriores acerca da perda, como que a gente faz diante dos desafios que a vida nos apresenta e a perda é um dos maiores desafios que há. Eu te falei que eu ia falar uma história agora para não interromper. Eu disse que ia te falar uma história exatamente como que minha filhinha superou a primeira perda da vida dela, a primeira porta que ela precisou abrir e eu tenho certeza que vai ajudar também você. No dia que eu cheguei em casa e que a Laís me deu um abraço muito forte, que o Didin tinha partido, eu recordo que era noite e a gente foi no quintal da minha casa. Tem exatamente aquelas cadeiras, sabe? Aquelas cadeiras de deitar para o sol. E eu deitei junto com ela e a gente começou a olhar as estrelas. E nós começamos a conversar e eu falei assim, Laísinha, se o Papai do Céu, ele viesse até aqui agora e contasse uma história para você e te fizesse uma pergunta que eu vou fazer no final, eu queria saber qual que é a resposta que você vai me dar. Mas escuta a historinha. E ela falou, lógico mamãe, lógico, pode contar. Eu falei assim, imagina que o Papai do Céu chega para você e diz que tem um manjinho, um manjinho muito especial, um manjinho que te ama muito e esse anjinho vai fazer você ter momentos muito felizes. Vocês vão brincar juntos, vocês vão aprender juntos, vocês vão chorar juntos, vocês vão viver um tempo juntos. Mas vai ser um tempo. Esse anjinho, ele tem um tempo para chegar e um tempo para partir. E esse anjinho, por mais que você ame, 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 vai ter um momento que você vai ter que se despedir dele. E esse momento não vai ser fácil para você. Vai ser um momento de dor, você vai chorar, vai ser um momento em que você vai desapegar. Mas jamais você vai esquecer o amor que você teve por ele. Você jamais vai esquecer a experiência que você viveu. E tudo isso vai ficar dentro do seu coração. Só que você tem uma escolha agora. Como você sabe que ele vai partir, você precisa escolher se você vai querer conhecer esse anjinho, viver um tempo com ele, ou se você vai fechar a porta do amor por causa de saber que um dia você vai perder. Gente, eu conto essa história, eu já sinto vontade de chorar porque é muito forte. E eu lembro que nesse dia ela começou a chorar, ela chorava, ela chorava, ela chorava. E ela falava assim, mamãe, você está falando do Dindim, né? Você está me fazendo exatamente a pergunta se eu iria preferir nunca ter conhecido o Dindim e não ter essa dor, ou se eu iria preferir ter conhecido ele, vivido tudo o que vivi e aprender a lidar com essa dor. Gente, ela tinha seis anos nessa época. E eu me surpreendi com a sabedoria dela, a resposta que ela me deu. Eu falei, é, é isso mesmo, você entendeu a história. E aí, o que você iria decidir? E ela me deu um abraço, ela falou assim, mamãe, eu já entendi tudo, eu já entendi tudo. Eu decido ter conhecido o Dindim e lidar com essa dor agora. E ela me abraçou, chorou, eu falei, chore, Lala, chore tudo que você tiver de chorar. Você saiba que não foi por acaso que ele surgiu aqui em casa, não foi por acaso que você o conheceu, como não é por acaso as coisas que acontecem na nossa vida. E depois daquele dia, gente, eu comecei a lidar com o processo de perda e ver o processo de perda de um jeito muito diferente. Naquele mesmo dia, eu lembrei, eu orei a Deus, lembrei do meu pai. E daí eu me fiz a mesma pergunta, eu disse assim, meu Deus, é lógico que eu prefiro milhares de vezes passar pela dor da perda do que nunca ter amado, do que nunca ter conhecido essa pessoa. E a gente sofre porque a gente muito amou. Só sofre quem ama, só sofre quem se entrega, só sofre quem de fato sentiu esse sentimento maravilhoso que está disponível para amar e ser amado. Então eu não sei qual é o processo de dor que você vive hoje, se é uma perda como essa, alguém que você perdeu pelo Covid, ou por uma doença, ou por uma tragédia. Eu não sei. Eu não sei se o processo de dor que você vive hoje é por causa de uma traição, fim de relacionamento. Eu recordo que uma das maiores dificuldades também que eu tive que lidar com o momento difícil foi quando eu me separei. Porque a gente não casa, gente, para se separar. Ninguém na face da terra casa dizendo assim, vou me casar para separar. Só que às vezes a vida vai nos levando para caminhos que a gente acaba se separando, vendo que os meus propósitos são um, o da pessoa que está comigo é outro, e se os propósitos da relação, da entidade viva, porque existe um eu, um tu e um nós. E o nós é a entidade viva. Se essa entidade que é viva não está caminhando, trilhando os mesmos propósitos, não existe relacionamento. Vai existir como se fosse uma briga de braço, em que cada um está tentando ganhar, cada um está tentando fazer o seu, e nenhum está fazendo a relação. Ninguém está de fato comungando, compartilhando, crescendo. Então, nesse momento que eu precisei criar coragem para me separar, eu vivi momentos muito difíceis, gente. Mas eu tinha certeza dentro do meu coração de que é muito melhor a gente arrepender-se por aquilo que a gente faz do que por aquilo que a gente não faz. Então, de verdade, eu não sei qual o momento que você está passando. Se você está passando na sua empresa, eu digo, perceba o que essa dificuldade na tua empresa está te mostrando de possibilidades que existem nesse mundo. Quantas pessoas não prosperam na crise? A crise é como se fosse separar o joio do trigo. É como se fosse mostrar exatamente para você o quanto que você tem para aprender. É um convite para o novo, é um convite para a mudança. Então, esteja você passando por momentos difíceis na sua empresa, no seu relacionamento ou por uma perda, respire profundamente e saiba que você escolhe o como você vai passar por esse momento difícil. O momento difícil chegou, não tem jeito. É como aquela tempestade em que estava Jesus e os discípulos no barco. Os discípulos escolheram passar por aquele momento difícil reclamando, ficando com medo, acreditando que iam morrer. Já Jesus resolveu passar por aquele momento difícil, calmo, tranquilo, sabendo que tudo aquilo ia passar. Então, você decide como que eu passarei pelos momentos difíceis. É preciso que você traga confiança em você, confiança naquele que te criou, ter movimentos prósperos, caminhar todo santo dia. Esteja o dia difícil ou esteja o dia suave. Quando você se conecta com a fé, conecta com Deus, você vê que não é o fato de você ter fé que você não vai passar por momentos difíceis, que você não vai passar por dores, que você não vai sentir medo, não. Você vai sentir isso tudo. Só que você vai continuar. Você vai saber que existe uma força maior que te ajuda. E que quando você acredita e se entrega para essa força, você fica muito forte também. Então, eu agradeço profundamente ter entrado na sua casa, ter entrado na sua vida. Eu desejo que bênçãos do céu seja derramado em você, no seu dia, que você possa conseguir passar por todo e qualquer momento difícil que for na sua vida. Eu vou deixar aqui minhas mídias sociais para que você possa continuar junto comigo no trabalho que eu faço, com esse trabalho de consistência. Eu dou mentoria também, eu faço palestra. Então, eu vou deixar minhas mídias sociais aqui. O Instagram é Andresa Carício Oficial, o YouTube é Andresa Carício Oficial. Tem também o meu e-mail para palestra, que é palestratodosantodiarroba.gmail.com. Se você quiser deixar testemunho, é testemunho, todosantodiarroba.gmail.com. Também nós temos uma marca de roupa que se chama Todo Santo Dia. Imagine você que o Todo Santo Dia, as roupas, eu uso diariamente para me conectar com essa força da consistência. Então, faça você os seus movimentos para você todo santo dia se conectar com o dia maravilhoso que Deus quer te dar. Até o próximo programa. Tchau, tchau.